Olha, a gente fala agora sobre saúde. Na próxima sexta-feira será mobilizada uma força-tarefa de combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, chikungunya e o zika vírus. A ideia é conscientizar a população sobre as medidas para combater o mosquito. E esta batalha ganhou um importante aliado. Soldados do exército vão atuar juntamente com os agentes de saúde. E hoje eles receberam orientações. A capacitação envolveu 60 soldados do 28º Batalhão de Caçadores. Teve como objetivo deixá-los preparados para participar na próxima sexta-feira do Dia Nacional de Combate ao Aedes. Eles receberam sim o material, o próprio material que é utilizado pelo próprio agente de endemias, porque nós vamos estar trabalhando também com eles, o preenchimento do boletim de campo, para que eles tenham um conhecimento de como é o trabalho do agente de endemias, até porque numa eventual necessidade a gente já está com esses homens capacitados. Nós também entregamos a eles material educativo, para que eles tenham também o conhecimento sobre as doenças. A coordenadora do programa municipal destacou a importância do reforço dos soldados do exército no trabalho de combate ao mosquito Aedes. Nós estamos no período do ano, iniciando aquele período do ano, onde nós sabemos que há um crescimento mais rápido do mosquito e uma transmissão mais rápida da doença. Então, nós precisamos dessa parceria muito importante. A gente sabe que o exército, no ano passado, fez um trabalho intensificado junto com os municípios, principalmente a capital, e que a presença deles ajuda a abrir muitas portas para que a gente vá desenvolver o trabalho. Além de participar da ação na próxima sexta-feira, os soldados do exército também serão multiplicadores de informação. A expectativa é de nós irmos em escolas, fazermos palestras, fazendo com que a população, com que os jovens, eles se conscientizem sobre o problema que existe, que é o mosquito Aedes aegypti.